Cês viram que... Tá pega, mano! Bora ver aqui os redores do... Tá pega, mano! Sei lá, um papel ali, tem alguma coisa escrita, véi. Este de novo... Que que tá escrito aqui, mãe? Tente de novo... Não, não é possível, véi. Chegou a grande noite, deu-me lá no cofre E averiguar por que aquele bilhete tinha aparecido lá. Vou mostrar aqui a hora pra vocês, rapaz, ó. Seguinte, já são 1h48 da manhã, mano. Pra mostrar que eu realmente decidi aceitar esse desafio num bilhete lá. Que não sei se foi alguém que colocou. Provavelmente se for alguém que botou ali, né, véi? A pessoa não vai aparecer essa hora da noite. Eu tenho certeza disso. Vamos ver se o bilhete ainda tá lá, ó. Mano, minha mãe... Minha mãe ainda tá dormindo, rapaziada. Liga só. Acho que o controle caiu, véi. O controle na mão, mano. Você tá doido. Mas, ó. Vamos lá, rapaziada. Eu vou mostrar ali como é que tá ali pra vocês, né, mano. Aqui no Rio de Janeiro tá tendo tipo uma festa, tá ligado? Porque hoje é sábado pra domingo. Tá tendo tipo uma festa por aqui. Aí tá passando alguns carros e algumas motos na rua. Por mais que seja esse horário aqui, rapaz, ó. 1h49. Meu celular tá 2%. E, mano, os vizinhos estão todos dormindo nessa hora, tá ligado? Rapaziada, um carro acabou de morrer aqui na rua agora, mano. Isso é muito bizarro também, porque... Como que um carro todo preto ia estacionar na mesma hora, né, mano? 1h49 da manhã. Eu aqui gravando, indo em direção ao bilhete, rapaziada. Então, mano, vamos ver se o bilhete ainda tá aqui, rapaziada. Porque nosso objetivo aqui hoje é mostrar pra vocês, né? Se realmente acontece alguma coisa, gente, vindo nesse horário. E, véi, ó... Mano, sem brincadeira, véi. Mas, ó... Vamos ver se o bilhete ainda tá aqui, tá, mano? Ó... Se liga só, rapaziada. O bilhete tá aqui, mano. Muito estranho. Pra quem não viu no vídeo anterior... Ó... Esse daqui que é o bilhete. Se liga, mano, ó... Tente de noite. Mano, ó... Vou deixar esse bilhete aqui, cruz credo, véi. Então, rapaziada, chegou o grande momento aqui, né, mano? De eu mostrar as marcas do cofre, como prometido no vídeo anterior, né, rapazi? Que eu falei que ia vir aqui de noite. Inclusive, ó, mano, tá bem escuro aqui. O bilhete tá bem ali. Então, ó... Já vamos mostrar as marcas, né, rapazi? Cês viram que... Tá pega, mano! Cês viram que... Tá pega, mano! Cês viram que... 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 Tem... Cara, eu não sei se... Porque eu tô olhando pra câmera, velho. Mano, o que que é isso, mano? Tá amarrado, velho. Mano, eu tô olhando pra câmera. Quando... Rapaziada, quando eu filmo, eu não olho pro que eu tô filmando. Eu olho pra câmera. Eu vi um troço preto ali Eu não tô ficando maluco Eu vi um troço preto ali Tá repreendido Ai meu Deus do céu, mano Que que é isso, velho? Mano, tô todo arrepiado, velho Mano, tô todo arrepiado, rapaziada Mano, cruzes Cruzes Velho Mano do céu Cara, que que é isso, velho Caiu de cima Que praga é essa, mano? Cruzes Não, não é possível Mano, não tem ninguém na rua, rapaziada Tem ninguém na rua, mano Que que é isso? Mano, minha cachorra tá assustada ali Olhando pro corredor, velho Minha mãe tá lá dormindo Mano, que que é isso, velho? Que cagaço, rapaziada Que cagaço Mano, tem um bilhete aqui Ah não, velho Não é possível Que que tá escrito aqui, rapazi? Mano, ruim que eu tô com uma mão só pra filmar, velho Meu Deus Que isso, velho? Mano, eu não vou tocar Eu não vou relar nisso, não Eu vou lá acordar minha mãe Vou lá acordar minha mãe, rapaziada Porque esse bagulho não é normal, mano Esse bagulho não é normal Meu Deus do céu, velho Meu Deus Mano, eu tenho que ir lá acordar minha mãe, rapaziada Eu tenho que ir lá acordar ela Mãe Mãe, mano, eu tô do mesmo jeito Mãe Mãe Caraca, mó lenta, irmã Mãe Mãe Acorda Tava filmando ali o cofre Apareceu Apareceu um balão ali Jogaram um negócio ali Desculpa, é Mãe, eu desespero, mãe Abrão, são que horas, Abrão? São Ah, a senhora dormiu aí Assistindo ali louvor na televisão Mas são 1h58 aqui São 1h58 da manhã Já ia acordar a senhora pra ir pra cama Já era É 1h20 Que a gente tava assistindo ali, né Jogaram um balão ali Com a carta Fui filmar o cofre Apareceu uma mão ali Apareceu uma mão ali É sério Se você estiver me trolando, Abrão Que trolando, mãe? Tô em choque aqui Mano, minha garganta tá sequinha, rapaziada Você foi fazer o desafio por falar, Abrão Eu fiz Falei pra você não fazer Caraca, mano Olha ali Olha ali que jogaram Eu não Nem olhei nisso Não, mãe Calma aí, calma aí Esse troço aqui Calma aí, mãe Mãe, calma aí É, nem Nem toca nisso Que tinha dado alergia Ó, esse Calma aí, né Esse daí tá mais Credo, velho Mano, olha Tá até com marca de Cruz credo, velho Mano Ó Eu toquei no balão, velho Que que é isso que tá escrito, mano Credo Na câmera Na câmera pegou Na câmera pegou, mãe Gostou Gostou Ixi, troço Tá todo sujo Credo Foi depois da mão que eu vi Calma aí, calma aí Foi depois da mão que eu vi Tá escrito gostou Mãe, tinha uma mão aqui atrás E não tinha ninguém, cara Tá Mas marca Olha aqui Igual patinha de Eita Tá arreprendido Igual pata de gato Aqui, tô falando cedo Pata de gato Ah, a princesa Tava ali no portão No corredor, mãe Olha aqui Olha aqui Igual pata de gato mesmo Ô mãe, a princesa Tava ali no portão No corredor, mãe Eu vou ali Dar uma olhada Abrão Será que alguém Troou um? E aí Isso que eu vou descobrir agora Ó, calma aí Calma aí, mãe Calma aí Eu vou perguntar se tem alguém Mano, é o seguinte Eu vou abrir aqui, ó Meu Deus Ai, meu Deus do céu Tem alguém aí? Mano É Cara, não tem ninguém Ó, caiu daqui Credo Mano Será que naquele canto Tem alguma coisa, velho? O quê? A gente tá trancada aqui Do lado É o quê? O que é isso? Tá fazendo força? Não tá trancada Tá fazendo força Olha o balão Caraca, mano A princesa A princesa olhando pra cá Assustada Credo Mãe, tranca aqui Tranca aqui Rapaziada Já saiu do controle Esse vídeo, mano Tô em choque aqui Mano, tô até passando mal Rapaziada Pô, mãe Brincar com isso Coisa séria Calma aí Eu vou te ajudar Ih, tá repreendido Calma aí Calma aí Joga isso lá pro corredor Jogar da onde fica Com os credos Não, calma Bota ali Caraca, o balão saiu da minha mão Credo Credo, mano Que sinistro isso Olha, tá colado com um negócio marrom Tá todo sujo Cara, parece antigo isso Isso aqui, ó Olha a minha mão Acabei de acordar Cara, eu tô em choque E meu celular só descarregando aqui Duas e... Ó, minha lanterna Apagou sozinha Cês viram? Aqui Que que é isso? Olha que tá aparecendo no meu celular Ai, que descrevo Caraca São que horas? Um, duas e dois da manhã Lanterna apagar Aqui, a lanterna não tá acendendo Meu celular foi pro 1% Mãe Vamos pra lá Tem que se desfazer disso logo Meu celular vai descarregar agora Rapaziada, já dei esse vídeo Mano Eu tranquei o portão Cara E outra coisa, rapaziada Quando a gente se aproxima desse cofre Uma lanterna no meu celular Apagando sozinha Tem ninguém na rua Tem ninguém na rua Quando a gente se aproxima desse cofre Os aparelhos, né mano A câmera tá começando a descarregar também E o celular tá descarregando mais rápido, rapaziada Mano, parece que é algo sugando a energia Mãe, é algo sugando as energias A energia dos aparelhos Tá sugando as energias Mãe, meu celular vai descarregar A câmera também Cara, rapaziada A câmera tá 1% mano Tá 1% também Aqui Mano, nem mexi Tá bugando Mano, já dei esse vídeo Galera, a gente precisa de ajuda Deixa eu experimentar o que a gente tem que fazer Tá bugando tudo Mano, ó Minha mão tá parada, ó Eu tô começando a coçar Véi, aqui tava dando ligada E tinha apagado aqui Oi? Não, tô em choque Meu nariz tá começando a arder Olha aqui Olha aqui que estranho Olha aqui Tipo molhado, olha Credo Não é, o chuveirão é lá Não, não Isso é impossível Você tá com uma gota aí Aqui Ela bugando de novo Ó, ó, ó Ai, aí o balão Jogar isso fora A lanterna tá bugando muito aqui, ó Olha isso Olha isso, rapaziada Mano, eu não tô mentindo, mano Olha isso Meu Deus do céu Véi, já dei esse vídeo, rapaziada Valeu falando nós E Mano, bora que bora, rapaz Mãe, vamo entrar Vamo deixar isso aí Amanhã a gente faz alguma coisa com isso Amanhã? É Mano, vamo jogar isso fora Vamo jogar na rua Sei lá Véi, olha aqui, véi Tô tentando Meu Deus Mostra aqui Ó Nem ligar, tá ligando, ó Credo, véi Mano, já deu esse vídeo Valeu falando nós E Bora que bora, rapaz Já deu, já deu Tchau 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 Tchau